Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, quinta-feira, 17 de julho, e eu estou aqui para o nosso compromisso de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário e aqui a gente tem uma parceria. Vou te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. Menores rendem agentes e 11 deles fogem da Unipe, em Cariacica. Mãe vai ganhar neném em maternidade e se identifica com documento falso. Ela ia doar o filho para outra mulher. Finalmente, prenderam um assaltante que roubou farmácia várias vezes em Taboazeiro e que no último roubo, debochando, perguntou, vocês se lembram de mim? Polícia prendeu quadrilha do Rio de Janeiro que estava tentando dominar o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapimirim. Fique ligado, você vai conhecer o Procurado da Semana pela Polícia no quadro Procura-se. Fiquem seguros, o Segurança Máxima está no ar. Quinta-feira, 17 de julho de 2014. E hoje é o dia de proteção às florestas. Principalmente as nossas precisamos proteger. As nossas florestas fazem parte do nosso ecossistema e são importantíssimos para a nossa vida. Cuidado! 11 adolescentes fugiram da Unidade de Internamento Provisória 2, a Unipe, em Cariacica. Foi ontem à noite. Eles cerraram a cela e renderam agentes. A repórter Renata Fermo tem as informações. Confira. Em um alojamento que tem capacidade para quatro adolescentes, haviam seis. Eles cerraram o trinco da cela, renderam dois agentes socioeducativos, pegaram outras chaves e abriram mais quatro celas. Ao todo, 11 adolescentes fugiram pelo muro de trás da Unidade. Os adolescentes cerraram a grade. Nós temos que apurar como é que adentrou uma serra na Unidade. Então, isso é uma situação que, infelizmente, coloca em risco a sociedade. Nós já estamos sendo rigorosos com a apuração. Cerraram a grade e, nesse momento, então, renderam dois agentes. E, assim, conseguiram empreender fuga, libertando os demais. E foram contidos pela prontação também dos agentes socioeducativos. Eles saltaram a grade e, com uma tampa de bueiro que eles retiraram, com a força de vários socioeducandos, o utilizaram como ariete e romperam o muro. A fuga poderia ter sido maior, entre 25 e 30 adolescentes infratores, já que cinco celas foram abertas. Porém, alguns menores preferiram não fugir. E os agentes ainda conseguiram conter uma boa parte desses adolescentes. Eles se colocaram ante os socioeducandos. Vários deles se colocaram ante os socioeducandos e cumpre destacar a coragem e a prontação dos agentes nesse momento. Eles têm o seu treinamento, fizeram uma formação adequada e evitaram que os socioeducandos evadissem. A polícia passou a noite realizando buscas pela região para tentar localizar os adolescentes. E pediu para que a população denunciasse pelo 181, caso soubesse de qualquer informação. A polícia militar está empreendendo buscas e, via de regra, as pessoas buscam voltar para suas comunidades de origem. Como eles estão uniformizados, camisa branca e uma bermuda azul marinho, se a população encontrar, entra em contato com o 181 ou 190 e a sua identidade será preservada e prestará um grande serviço e serão novamente reconduzidos da unidade. A senhora mora muito perto da unidade. Vocês ficam com medo? Sim. Temos muito medo, né? Porque temos crianças, temos idosos, né? Nós ficamos muito com medo. Acho que há menos de um mês teve uma rebelião. Eles subiram em cima do telhado, tiveram refém. Eles subiram em cima do telhado, jogar caixa d'água, ficar para baixo. Mas não adianta o governo, eles fazem isso, depois tem tudo, colchão, tudo. Na mesma hora que eles fazem, eles têm tudo do bom e do melhor. Como é que é a sensação? A sensação é o nosso medo, né? A gente não viu que eles fugiram. Eles precisam ter fugido para a casa da gente, né? É, realmente não deve ser nada confortante morar próximo ao NIP, próximo a presídios. Agora, tudo aconteceu lá no NIP por causa de uma serrinha que entrou. Certamente que é muito mais difícil agora descobrir como a serra entrou. O ideal seria evitar. E esse tipo de coisa se evita com sensores metálicos, né? Sensores que eles não passam na pessoa, vai denunciar que estão entrando com a serrinha. A não ser que a serrinha veio com quem não passou pelo sistema metálico lá, né? O sistema de sensores. E hoje de manhã, por nota, o IASIS informou que a polícia militar recuperou, recapturou dois adolescentes que fugiram ontem à noite da UNIP-2. Os jovens foram levados de volta para o complexo de Cariacica, onde estão sendo atendidos por assistentes sociais, psicólogos e setor jurídico do Instituto. E o diretor técnico do IASIS, Gustavo Badaró, reconheceu que algumas unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo estão superlotadas. Ele falou sobre o que está sendo feito para melhorar a situação dos agentes e as condições nas unidades de internamento. Veja só. Nós recebemos uma herança de um processo que estava estagnado. O que nós temos feito agora, assim que assumimos, é fortalecer o processo de treinamento dos agentes socioeducativos, aumentar o quantitativo e estamos já em processo de conção de novas unidades. Houve uma... como a polícia tem trabalhado mais, tem havido um aumento do quantitativo de sócioeducados, num salto expressivo, que infelizmente tem que haver todo o movimento da sociedade, das famílias, na redução da criminalidade. Mas, nesse sentido, o que nós temos feito e buscado fazer é agora aumentar o quantitativo de agentes, melhorar o treinamento deles e também empreender e fortalecer os procedimentos de segurança que evitam, no caso, que essas questões de surpresa aconteçam. Como é que está a situação do complexo? Está superlotado? Olha, existem unidades superlotadas e unidades não superlotadas. Não é todo o complexo que está superlotado. Por exemplo, a unidade feminina não está, a unidade de internação não está, está ok, mas as provisórias estão com uma lotação acima do previsto. Certamente que a nossa grande expectativa é que a situação melhore. Ouvimos na semana passada o Badaró, ele disse que estão ampliando vagas, que temos unidades, modelos. Então, essas coisas, esses pequenos problemas, a gente espera que, num futuro bem próximo, parem de acontecer. E olha que caso impressionante. Uma mulher foi detida após se passar por outra pessoa ao dar entrada numa maternidade de Cariacica para dar à luz a um bebê. Veja só. Ana Paula Nascimento Soares, de 39 anos, deu entrada na maternidade municipal de Cariacica, São João Batista, ao meio-dia da última segunda-feira. Ao entrar, apresentou uma certidão de nascimento de sua vizinha, Mariana Neves dos Santos, de 28 anos. Sua acompanhante, Luana Meireles, de 26 anos, ainda chegou a assinar o documento, atestando o nome falso. Ana Paula deu à luz a um menino e teria alta nesta quinta-feira. Durante uma conversa com um médico e uma assistente social, ambos desconfiaram que havia algo de errado. Foi aí que descobriram a identidade falsa. Segundo ela, ela fez um acordo com a vizinha, assim que a criança nascesse, iria repassar essa criança para a vizinha. Tendo em vista que ela não tinha condições de criar, ter uma criança também excepcional dentro de casa. E levou a certidão e mais um acompanhante também, para confirmar essa faça. A acompanhante assinou todos os documentos nos hospitais, com nome falso. No dia de hoje, com o diretor e assistente social, para poder fazer a certidão da criança, precisava de um documento com foto. Ela entrou em contradições várias vezes, e aí foi chamada a PM, a PM conduziu todo mundo para o DPJ. Ana Paula e a amiga Luana vão responder por falsidade ideológica, crime afiançável. O bebê está com o Conselho Tutelar de Vitória, cidade onde mora Ana Paula. Que confusão que esse pessoal fez, caso complicado, não é tudo para fazer uma fraude. No próximo bloco, você vai conhecer o cidadão procurado pela justiça dessa semana no quadro Procura-se. Eu já volto. Fiquem seguros. 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 Obrigado.